Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, crochetando bastante, tá bom? Então, sejam bem-vindos aqui no canal, sou o Ida Crochê, responsável aqui pelo canal Ida Crochê, e hoje eu vim trazer, ó o tanto de coisa pra vocês, ó, vim trazer esse vídeo pra vocês, mas antes de falar o que eu irei confeccionar, eu convido você que não é inscrito no canal ainda se inscrever, deixar o joinha da benção, da gratidão, tá? Comenta aí, compartilha, também ativa o sininho de notificação no modo todas, pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Então, vamos aí, taca ali o pau no joinha aí, porque como eu falo pra vocês, joinha é benção. Então, vamos aí na gratidão, e eu vou explicar pra vocês o que eu irei fazer aqui. Pessoal, eu irei estar fazendo uma bolsa, tá bom? Eu vou estar fazendo uma bolsa, não é passo a passo, tá? Porque eu recebi a foto, né, da cliente que mandou, perguntando se eu fazia aquela bolsa pra ela, essa bolsa, eu falei, faço. Não encontrei o passo a passo, tá? E vou fazer, tá? Então, aqui, ó, são os materiais que irão ser utilizados na confecção da bendita bolsa. Então, ó, vou estar usando balança, né, pra pesar pra vocês. Vou estar usando fita métrica, pra estar medindo pra vocês. Vou estar usando aqui, né, é vermelha, tá? A foto, ela disse que é vermelha. Vou estar usando aqui esse fio, na ordem 6, que é Eco Brasil, tá? Vou estar usando aqui amigurumi também, vermelho, pra estar fazendo, né, um chaveirinho com cereja, que é pra colocar na bolsa, tá? E aqui, amigurumi também, verde abacate, pra estar fazendo as folhas da cereja. Aí, vou estar usando uma etiqueta, tá? E o de crochê. Aí, por que tá esses alfinetes aqui, ó? Eu vou, né, depois da bolsa pronta, eu coloco os alfinetes e pergunto, você quer com a etiqueta? Se ela dizer quero, aí eu vou estar costurando lá na bolsa, tá? Comprei essas duas bolinhas aqui, que eu não sei a medida dessas coisinhas, vem aqui de isopor. Foram 50 centavos, ai, bolinha de isopor, né, pra colocar dentro da cerejinha. Estar usando tesourinha, marcador, né, pra estar marcando aí na cereja, que inicia com ponto baixo. Aí, vou estar usando agulha 2 pra cereja. Falar devagar, senão vai sair coisa aqui, que só Deus. Então, vou estar usando a 2, né, pra estar confeccionando as cerejas. E vou estar usando a número 1. Deixa eu ver se foca, se não focar, não tô nem aí. Ah, vou perder tempo, não. É, parece que focou. 3. Pra estar fazendo, né, a bolsa e cola pano. Eu vou ver, né, depois de pronta, se eu vou usar, utilizar esse restinho de cola. Ou eu vou colar com o fio de prole propileno. Calma aí. O fio com o fio de prole propileno. Ah, aquela linha de ceda lá, gente. Que eu vi aqui no YouTube, eu aprendi a colar flores. Gente, não tem cola melhor do que aquilo não, viu? Então, mas depois, né, de pronto, eu falo pra vocês, tá bom? Então, não sai daí, vamos pra bolsa. Não é passo a passo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Não sai daí que eu vou trazer ela prontinha pra vocês. Prontinho, pessoal. Cheguei, voltei, com a bolsa pronta. Olha só. Olha que lindeza, gente. Ó, eu falei pra vocês, né, eu coloco assim, tá? Aí, se a moça eu vou procurar, você quer com a etiqueta? Não é porque, às vezes, as pessoas não querem que na hora de lavar, pode ser que arranque. Que arranca mesmo, que não é, sei lá. Mas, se ela dizer, não precisa, eu tiro os alfinetes e guardo a etiqueta. Se ela dizer, eu quero, aí eu vou costurar, tá? Não costurei ainda. Mas, está aqui prontinha, gente. Olha só. A cereja. Olha. Prontinha. Eu vou colocar aqui o link da artesã que me inspirou pra fazer, está fazendo a cereja, tá? Essa aqui, não sei quem foi, não. Veio só a foto. E aí, pessoal, deixa eu falar pra vocês. Eu colei com o fio, né, prólipopileno, com a vela. A gente está sendo a vela. E vai queimando e colando. Gente, não tem coisa melhor do que essa cola com fio de cida, não. Com fio prólipopileno. Né? Então, eu colei com ela. Olha só. Eu, olha, meninas, eu fui pro velório, né? Pra um velório. Chegou lá aquela velona bem grande. Aí, eu procurei o moço do plano lá, né? Ei, vocês compraram dessas velas grandes? Eu sei que ele nem me respondeu. Mas, sei que ele disse, aqui tem uma. Você quer? Eu disse, quero. Me deu duas velonas. Vocês precisam ver o tamanho. Eu vou colar com essas velas, esse rádio de ano, o ano que vem. E é vela, viu? Muito grande. Duas velonas. Aí, eu colei aqui, né? A folha com o fio, né? De prólipopileno. Queimando na vela e colando aqui. Fica bem coladinha, viu, gente? Não tem maca, não tem tanquinho. Que ranking, não, viu? E eu esqueci de apresentar pra vocês, sabe o quê? A bolsa tá aqui, ó. Prontinha. Tá cheia de... É... Manta siliconada. Ó. Eu esqueci de apresentar pra vocês, sabe o que eu coloquei aqui? Eu coloquei, ó, um velcro. E não vai dar certo isso aqui, não. Ó, tá colando no... Vixi, Maria. Tá colando no velcro. Depois eu tiro. Aí, eu coloquei aqui, ó. Ela disse que quer pra carregar celular. Coisa de mulher, né? E aí, eu fiz a bolsinha aqui. Aí, deixa eu falar pra vocês as medidas e os pesos. Ela ficou medindo... Olha o peso dessa bolsa, gente. 105 gramas de linha. Foi gasto, olha só. Era uma sobra, como vocês viram. E ficou quase toda a linha, viu? E as medidas dela no tamanho, né? Com essa alçona aqui. Ficou 71... É, alçona. 71 centímetro o tamanho. E a largura, né? Que eu medi aqui ficou... É... 24. Tá? 24 centímetros. Então, pessoal. Tá aí, né? Essa foi a bolsinha que eu fiz. Gente, ela é fácil de fazer. Eu não trouxe passo a passo, mas vou falar pra vocês, ó. Você inicia, né? Com 16 pontos. Aí, você vai acrescentando, ó. Você vai fazendo os aumentos. Dois pontos aqui. Dois pontos. Ou um ponto e um aumento. Aqui, dois e um aumento. Aqui, três e um aumento. Quatro e um aumento. Cinco e um aumento. Entendeu? E aí, por aí vai, ó. Aí, a última carreira, você vai fazer ponto sobre ponto. Entendeu? Nove carreirinhas. Gente, fácil e rápido de fazer. Eu amei fazer, tá? Então, tá aqui. Vou falar o preço por quanto eu irei vender, não, tá? Depois eu vou ver aqui. Uns 50, 60, sei lá. E aí, ó. Tá aqui, muito linda. Ok? Olha só. Então, esse foi mais um vídeo pra você. Mais um vídeo pro canal. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Só dá vermelho, né, gente? E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL